Gente, bom dia. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui, Ministério Público, vereadores, prefeito, de governador Edson Lobão. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui, e mais pra ali, sentado, estão desde sete e meia da manhã, e eu também, esperando um ônibus pra se locomover até governador Edson Lobão. Isso é inadmissível, inadmissível. Enquanto vereadores, enquanto prefeitos, estão aí nas praias de boa, o pessoal que depende do transporte público, estão aqui sofrendo, sofrendo. Por quê? As empresas não têm responsabilidade. E também tem mais uma coisa, cadê as mães? As mães só trabalham dias bons, feriado não trabalha também, governador Edson Lobão. Então, fica aí a dica, prefeito Geraldo, vice-prefeito Flávio, e os demais vereadores, secretários. Olha, gente, isso é um descaso. Desde que hora a senhora está na parada, minha senhora? Seis e meia. Seis e meia. Seis e meia da manhã. E a senhora tem uma reclamação também, que o povo, às vezes, não quer parar pra pessoas idosas. Quando eles vêm na parada, é obrigado por meio da pista pra pedir parada, porque eles passam e não respeitam o idoso. Tá vendo aí? Mais uma pessoa. Aqui, ó. Esse senhor tá aqui, cedo. O senhor vai pro governador Edson Lobão também, né? Não é lamentável, transporte público? É, nós. Vocês aí, então desde que hora? Desde sete horas da manhã. Sete horas, não. Nós chegamos aqui, era sete e vinte e nove. Seis e vinte e nove. Seis e vinte e nove. Então, quer dizer que o transporte público...